Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade, que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela por um beijo seu Peraí, eu troco uma estrela por um... Então quer dizer que eu estou em posse de uma estrela Que é uma coisa muito cara, muito difícil de se conseguir Imagina, você tem uma estrela nas mãos, o que você faz? Você troca de carro, troca de apartamento, dá uma joia pra sua mãe Compra uma casa em Malibu ou em Miami Fica amigo daqui em Kardashian Dá de fazer tanta coisa com uma estrela E eu vou pegar a minha estrela Eu não sei nem como eu consegui essa estrela Aí eu vou dar pra ela Em troca de um beijinho Ela vai me beijar, vai me deixar, vai ficar com outro cara E com a minha estrela Ela vai curtir a minha estrela com outro cara É isso mesmo? Eu troco aquela lua pelo seu olhar Não, 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 não Já basta eu ter dado a estrela em troca de um beijinho Eu tenho a lua também Então eu vou pegar a lua Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Pega ela e enfia no meio do teu Então eu vou pegar a lua Vou dar pra ela Em troca de um Em troca de um olhar Em troca de um olhar Sério? É a lua, brother A lua Eu posso construir uma mansão Eu vendo a estrela na OLX Ou no Ebay, sei lá Faço uma mansão na lua E tá tudo bem Mas ao invés disso Eu dei a estrela pra ela Ela me beijou Ela pegou a estrela Fugiu contra o cara Eu ainda dei a lua pra ela Em troca de uma olhadinha Que eu acho que foi uma despedida, sei lá Ela pegou a lua E eu nem sei Pra onde que ela foi com a lua E depois de tudo isso Eu deixo de viver no paraíso Depois de todo arrependimento em vida Que eu tive De dar a lua Em troca de um olhar De dar a estrela Em troca de um beijinho Depois de tudo isso Eu ainda vou ter que ir pro inferno Eu ainda vou pro inferno Por causa dela É isso, Polo Brilhante